É prestes a completar um mês da morte do jovem Rian André de Faria, um adolescente que foi atropelado e morto enquanto andava de bicicleta com o pai aqui na Zona Sul de Joinville. O Ministério Público agora propõe uma ação de indenização à família do adolescente. O pai do jovem conversou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem. Na tela. Na casa da família, continuar com a vida não tem sido fácil. O quarto do Rian André Valer de Faria virou um memorial. É uma forma de homenagear o adolescente que adorava ler, estudar e conversar sobre a economia, colecionar objetos antigos. Eu não sei, não sei o que eu vou fazer. Tá ali, tá ali na geladeira, se vocês verem, vocês vêm isso aqui, ó. Vocês só estão escutando a nossa voz, sabe? Acabou, não tem mais nada. A dor que a gente tá sentindo é uma dor que mesmo... Não sei, não sei, não sei falar. Eu não tenho palavra. Eu brigava com ele e me chamava até de chato. Assim, pelo cuidado que a gente tenha. Um cara vem desse e acaba com a nossa vida, sabe? Desde o 21 de fevereiro, a falta dele é dolorosa demais. Era um domingo, por volta das 7h15 da noite, o motorista fez uma ultrapassagem na Avenida Francisco Alves, no Itaú, quando o Rian vinha de bicicleta no sentido contrário. Ele atingiu o adolescente que, pela força do impacto, não resistiu. Para a polícia civil, o que o motorista, Darjande Borba Rosa Pereira da Silva fez, descarta qualquer hipótese de morte acidental. Darjande Borba chegou a ser preso, mas uma decisão judicial concedeu liberdade provisória. E o que deixou a família mais indignada foi a recente novidade no caso. O processo ainda segue na Justiça, mas o Ministério Público apresentou uma proposta pela 18ª Promotoria. A proposta é que o motorista pague uma indenização de R$ 33 mil à família por danos materiais e morais, podendo ser parcelado. Pede ainda a suspensão da carteira de motorista dele por dois meses e o pagamento de serviços comunitários, prestar serviços comunitários, por 15 meses, 7 horas por semana. Que lei é essa? Que lei que nós estamos vivendo hoje? Ele mostrou que é normal a pessoa morrer de um atropelamento e não virar em nada. A indignação, assim, sabe, é de total desamparo da Justiça. A mãe prefere não gravar, mas assim como o pai, o sentimento é de indignação, tristeza e revolta. Pouco antes do acidente, o Rian pediu para plantar sementes de uma goiabeira, com a irmã menor. Agora, para a família, é ela o símbolo de que a vida precisa continuar, mas com uma eterna saudade e amor que sempre vão estar crescendo e florindo ali. Eu estou te falando que é difícil, às vezes, fazer esse programa aqui. A produção da NDTV Record voltou a falar hoje com o Darjan de Borba Rosa, Pereira da Silva. Ele reafirmou que só irá se manifestar após a aprovação do advogado de defesa. Aguardamos, então, essa resposta. Eu sou hora de passar, né? E as pessoas que passe sob o monarchamento! E as pessoas que operam a from sabemos. Então, eu vou falar agora, eu vou falar agora.